Música Papa Kenryu Himi Singh é um musical taiwanês de 1983 do diretor Yu Campin. O filme mostra os dobramentos dramáticos e emocionantes da relação entre família e carreira da jovem Amem, uma cantora talentosa, e seu pai, um homem mudo. O filme Inédito no Brasil foi um marco na carreira do diretor, representando o grande sucesso de público e bilheteria, tanto em Taiwan quanto em Hong Kong, e até hoje é uma grande referência cultural no país. No dia 17 de outubro, o Sinuspe recebeu o diretor Yu Campin e parte da comissão organizadora da mostra Novos Olheres sobre Taiwan para um debate sobre o filme e sobre a carreira do diretor. Confira! Boa noite, obrigada. Eu queria apresentar para vocês o diretor Yu Campin, o filme que vocês acabaram de ver, e agora a gente vai começar um bate-papo com ele. Por favor, pode sentar. Para vocês que têm o folhetinho da nossa mostra, novos Olheres sobre Taiwan, vocês podem encontrar uma porquê da apresentação sobre o diretor Yu Campin. Eu queria começar apenas agradecendo a presença dele aqui e a presença também da Kelly Che, que é a procuradora da mostra, aqui para o nosso debate. E é a primeira vez que o diretor Yu veio ao Brasil, então nós estamos muito felizes de tê-lo aqui. E vocês, como puderam também ver no nosso colheto, nós fizemos uma mini-retrospetiva do trabalho do diretor Yu. Um dos filmes aí que vocês viram, Papa Tem Ninguém Sim, que nós vamos falar mais efetivamente hoje, despeito. E também outros filmes, People Between Two Chinas, que é de 88, um filme de 2005, mas recente, que se chama The Music and Dance of Taiwan's Aborigines, que é um assunto que também vou tratar um pouco aqui no debate com ele, sobre esse interesse mais recente nos povos aborígenes de Taiwan. O filme Two Painters, que é de 1990. E o filme de 1986, The Outsiders, que é o primeiro filme, considerado o primeiro filme gay de Taiwan, da história do cinema de Taiwan. E que também integra essa nossa mini-retrospetiva do diretor Yu, e junto com os filmes mais recentes dessa temática LGBT, que também integra a nossa amostra. Então, é um prazer ter o diretor aqui. Eu, na verdade, vou começar fazendo algumas perguntas e deixá-lo falar mais do que eu falar, na verdade, e aí depois eu abro para vocês. Eu vou fazer uma ou duas perguntas, depois eu abro e a gente vai dar bem no par. E eu queria apresentar a Ney? Não, a Ney é explicar a Ney como a Arra, mesmo o nome da nossa protagonista do filme, né? A Ney está aqui. A Ney está aqui para traduzir a fala. Olá, pessoal. É a primeira vez dele aqui no Brasil. Ele achou o povo brasileiro muito legal, simpático, caloroso, e achou a USP bem cheia de energia. Ele está muito contente que vocês vieram ver o filme dele, Prestigiar. E esse filme foi filmado e produzido 36 anos atrás, numa época em que Taiwan ainda estava em desenvolvimento. Ele é formado em cinema, então, desde que ele saiu da faculdade, ele tem trabalhado com cinema. Então, são 52 anos já se dedicando ao cinema. Ele gosta muito de filmar e ele gosta muito de tratar situações sociais e pessoas periféricas, os que são considerados excluídos. Esse filme, por exemplo, conta a história de pessoas com uma situação socioeconômica não muito boa, então, são considerados excluídos da sociedade. E outros filmes dele abordam sobre os aborígenes, que também são uma comunidade não muito falada. LGBTs, que são um tabu. Ah, e mais um filme que fala sobre as duas Chinas, na época que essa política entre China e Taiwan é bastante debatida. Apesar que o cinema pode trazer vários sonhos para a realidade, vai filmar várias situações que não existem, mas ele acha muito importante o cinema retratar a realidade, como ela é. Quando ele filmou, a produtora acreditava que um musical não teria tanto mercado. Então, eles não tinham muita verba, foi uma produção muito difícil. Quando ele terminou a filmagem, ele não tinha se dado muito bem com a equipe de produção, então, ele simplesmente pegou a mochila, saiu para fazer mochilão pelo mundo. E aí, quando ele voltou, o filme simplesmente estourou. E aí, ele de Taiwan foi para o Japão, Estados Unidos, foi viajando, foi para a Inglaterra, pensando se ele poderia continuar nessa caminhada do cinema. Passando por Europa, isso era no ano de 1983, o muro de Berlim ainda estava lá. E aí, ele pensou que a preocupação principal dele é sobre as pessoas e também o social dessas pessoas, qual é o valor dessas pessoas numa sociedade. E desde então, desde 1983, depois que ele começou a pensar no valor das pessoas na sociedade, enquanto ele fazia outros trabalhos de produção, ele estava pesquisando os aborígenes. E essa pesquisa durou sete anos até ele conseguir filmar o... Como que é? O Two Panthers. Isso era em 1990. Após 1990, ele parou de fazer longas, longas metragens, e passou a filmar documentários. E nesse tempo, nesses 36 anos até hoje, ele vai em todas as comunidades, todas as tribos, não só tribos indígenas, comunidades LGBT, etc. Todas as imagens que ele produziu nesse tempo que ele está pesquisando os aborígenes, foram doadas para uma universidade. E aí, ele espera que os alunos, pesquisadores e professores deem continuidade nesse trabalho de vídeo com os aborígenes. Quando ele era jovem, esses aborígenes, eles eram chamados de índios da montanha, nativos da montanha. Eles não eram considerados... Eles não eram considerados importantes para a sociedade. E ele pensou, num lugar tão pequeno como Taiwan, ter tantas tribos aborígenes, com música, com cultura, com uma riqueza de cultura, então ele começou a pesquisar. E essa pesquisa começou, na verdade, pela música. Porque a música deles é diferente, a música dos aborígenes. Então, foi isso que começou o interesse dele pela cultura aborígene. E ele manteve essa pesquisa até hoje. Eu acho que eu poderia dar apenas uma breve, muito breve mesmo, explicação sobre Taiwan, para quem não conhece tanto sobre a história de Taiwan, ou sobre a sociedade taiwanesa. Taiwan é uma ilha, claro, no Pacífico, ali perto da China. E existia ali uma população local, os povos originais daquela região, que são povos que têm um parentesco com povos do Pacífico. E não se sabe bem se saíram de lá e foram para a Polinésia, e desceram para o Pacífico, ou se vieram da Polinésia e foram para lá. Teorias diferentes sobre a origem desses povos originais... A origem dos povos originais é boa, não é? A origem desses povos, os primeiros povos de Taiwan. Então, essa era a população principal, antes da primeira onda de migração chinesa, que veio do continente, que veio da China continental, no século XVIII. Então, até o século XVIII, os povos que moravam lá são considerados os aborígenes de Taiwan. Obviamente, com esse influxo, primeiro, de população chinesa, e depois outros influxos migratórios, colonização, guerras e tal, aos poucos, essa população foi diminuindo, diminuindo, um pouco como a nossa história aqui também. E, hoje em dia, a porcentagem da população aborígene em Taiwan é muito baixa. Eu não sei se você sabe, Kelly, exatamente o número, mas eu acho que os 3% da população aborígene mesmo em Taiwan, a porcentagem. Oh, Ex-se, tá bom. Mais ou menos 3%, é isso mesmo. Mais ou menos 3%, uns 600 mil pessoas. Mais 16, não é? Então, são 16 diferentes etnias, digamos, dentro desse grupo dos aborígenes. Mas a porcentagem hoje é muito pequena. Eu acho que seria interessante a gente abrir. Depois eu posso fazer outras perguntas. Eu tenho várias considerações para fazer sobre esse filme que a gente acabou de ver. É um filme bastante interessante sobre vários aspectos. Ele tem um lado bastante comercial, acessível. Um pouco uma estética quase de televisão. Mas, ao mesmo tempo, ele trata de uma série de assuntos. É um filme bastante plural. Não sei se vocês puderam enxergar talvez um pouco os detalhes que não estão exatamente tão ligados à história da trajetória da cantora. Mas, principalmente, aquela população que morava naquelas habitações ilegais, as demolições. Toda essa temática que é bastante forte e que faz parte da história de Taiwan nos anos 80. E dessa cidade que mudou muito rapidamente, que é Taipei, que se transformou. Enfim, tem toda uma história aí por trás. E eu acho que, para nós também, isso tem uma ressonância. É algo que é muito próximo também daqui do Brasil, apesar de tão distante. Então, com isso, eu acho que vou abrir para perguntas. E aí vocês podem comentar o filme, perguntar sobre outros filmes e a obra do diretor. Na época, de fato, a comunidade realmente existia, mas hoje em dia ele é um dos maiores parques de Taiwan, como se fosse um central parque de Nova Iorque, ou Ibirapuera, São Paulo. A comunidade não existe mais. Só um comentário para quem conhece o cinema do Tsai Min Yang, que viu o Vive o Lamour, a cena final é nesse parque. O mundo muda, as pessoas também mudam. E aí, nessa mudança, tem toda a mudança de comportamento e sentimento das pessoas. Então, tudo isso dá para perceber. O amor, o ódio, a tristeza, dentro dessa mudança do mundo e das pessoas. A sociedade em Taiwan, nessa época, da década de 80, ela estava em desenvolvimento. Então, a diferença social era muito grande. Então, as pessoas se identificaram com o que viram no filme. Viram que a menina tinha um sonho. As pessoas acreditam na esperança. Então, ele acha que foi isso que fez o sucesso, porque as pessoas se identificaram. Hoje em dia, esse filme ainda continua passando na TV, às vezes. É tipo uma sessão da tarde, com filmes velhos. E a questão da diferença social ainda não foi resolvida. Então, as pessoas continuam tendo opiniões sobre o filme e sobre a realidade. Os adultos atuais, provavelmente, eram crianças nessa época. Então, eles se identificam muito. E também, entre 36 anos atrás e agora, tem essa diferença de convívio das pessoas. Porque as pessoas conviviam muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas acho que mal se falam. A diferença social muda de acordo com o desenvolvimento. Então, a necessidade de cada um vai mudando também de acordo com o que precisa. Hoje em dia, tem celulares, telefones. Na época, não tinha. Então, é uma coisa que... Hoje em dia, as necessidades das pessoas são diferentes. Então, na época, as necessidades eram atendidas de uma maneira. Hoje, são outras. E ele acha que, de acordo com a possibilidade de cada um, eles conseguem viver em uma sociedade. A fama, ela te dá riqueza, pertences. Mas, quando você perde o contato com a família, isso fica uma grande tristeza, porque o tempo passa. E ele quer dizer que coisas materiais não suprem a falta da família. Ele vai levar esse comentário e... Então, hoje eu vou falar um comentário sobre os índios ao aborrigime, que eles vão gostar. A... Piedra de mim. Elogio, elogio. Essa questão de... A menina... O pai era mudo e a menina virou... Era cantora. Enquanto ela ficava... Quanto mais famosa ela ficava, o lugar onde ela morava decaía mais. É uma... O diretor faz uma pesquisa. Ele usa toda essa interpretação e coloca isso no roteiro para exatamente atrair as pessoas. para as pessoas se identificarem mais, ficarem felizes quando estiverem sendo felizes, tristes, junto com o filme. O filme Music and Dance... Começou a ser produzido em 1983 e entrou em edição em 2006. Então foram 23, 24 anos depois que ele começou a fazer o trabalho de edição. E ele diz que nesses trabalhos de documentário ele precisa muito mostrar a verdade. Então não pode ter erro. Então tem que pesquisar, tem que rever. É por isso que demora um pouco. Já vamos parar com o que está tudo. Ele usa mais de 24 anos. Ele está... Ele fazia para Two Pentas também. Ele fazia esse filme, Two Pentas, espero... esperou para sete anos para preparar esse filme. Depois de sete anos, ele já pensou, ah, Two Panthers já está pronto para fazer filme. E depois de sete anos, o filme Two Panthers estava lá. E depois, 24 anos, finalmente, consegui terminar esse documentário, The Music and Dance. É verdade, hoje, o diretor já vestiu a roupa de índio taiwanês. Também, esse... Essa cor também é de índio, porque ele já trabalha com índio faz tempo... 36 anos trabalha com os índios. Ele já foi muito pesado. E ela já encontra com como se tivinha ficar noоры. E tem como se tivinha fígado. E eles já espinha de autor now. Muito boaäs. Na verdade, antes de ele fazer esse filme, ele dirigiu toda a filem de�itada dois filmes antes, que foram super sucessos. Então, a produtora deste filme teve que fazer por livre e espontânea pressão, e durante o processo, eles também tiveram que parar, e aí depois retomaram as filmagens. Aí deram um mês para ele finalizar, e aí, depois que ele entregou o filme, que ele foi viajar para pensar na vida, porque ele estava chateado. E os filmes comerciais, eles são muito realistas, porque eles precisam de muito dinheiro para conseguir filmar. E depois que eles filmam, eles precisam vender a bilheteria. Então, é uma situação bem realista do mercado de cinema. Agora, sobre os aborígenes, isso era um interesse pessoal dele, que ele gosta da cultura, da música, por isso que ele foi pesquisar por conta própria, inclusive os gastos foram dele. E somente em 2006, que o governo começou a subsidiar na pós-produção. Ele adora música, desde a época que ele era estudante, ele ouvia bastante jazz, rock americano, e nesse filme, ele conseguiu colocar elementos novos, no filme taiwanês, que é mais voltado para o rock, jazz, coisa que não se escutava lá na época. Sobre a referência, isso não foi nenhuma inspiração, nenhuma criação. Isso foi a vida dele quando ele era pequeno mesmo. A voz masculina no filme é a voz dele. A voz que canta. rawanês, que é rawanês, que é rawanês, que é rawanês. Rawan. Muito legal, ele se divertiu. Essa música desse filme, que fez um baita sucesso, quantas garrafas de... Você tem garrafas de vinho para vender, né? Na verdade, é o que o pai cantava, né? E que depois foi transformado em música. E essa música ela fez um sucesso enorme. Ela virou um hit em Taiwan, na China continental, em Hong Kong, né? E eu conheci essa música, na verdade, através de um outro diretor, que se chama Jia Jiangkan, que é o diretor que eu estudei há muito tempo. E num dos filmes de Jia Jiangkan, tem um cantor, num certo momento, em Sanxia Haoran, naquele filme Sanxia Haoran, Still Life. tem um momento que tem um cantor que canta essa música e é uma música que fala de casa, de perda, de você voltar e tudo mais. Então, é só um comentário para situar para vocês. Virou um hit grande. Eu acho que a pergunta do Rodrigo, um pouco no sentido de influência, seria que outros filmes musicais sobre cantoras, sobre música, da época que poderiam ter influenciado o estilo do filme. Porque lembra alguns filmes americanos que... Acho que são até posteriores a esse. Eu fiquei pensando, agora eu não sei, mas tipo Fame, ou Footloose, ou Flashdance. Eles são depois desse. É interessante isso. Eu gosto muito de musicais, por isso que ele sempre assistiu quase todos. E nessa época, os mais importantes são o Fame e o The Wall, do Pink Floyd. ele é muito rebelde. E... Na época, os filmes tinham censura, eles eram fiscalizados e tinham censura. Na verdade, esse nome remete ao ator. É uma metáfora, não é um carro, não é um ônibus, não é um avião. É a viagem do... O Moos que faz o ator principal, a vinda dele da China para Taiwan. Porque no contexto social... Na época, tinha esse negócio de comunismo, as pessoas fugiam, as pessoas atacavam. Então, era esse o contexto social da época, porque as pessoas precisavam sair da China para ir para Taiwan e aconteceu isso. Porque no filme, no filme, essa comunidade, todo mundo são... 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 são soldados, guerreiros? São... são... São militários de China para Taiwan. Porque essa é a história de China e Taiwan. Governo, República da China, fugiu, PT, PT, guerra de civis e depois montou para Taiwan e agora China é República da China popular. Mas é verdade, o governo original, República da China, já fugiu para Taiwan. foi essa comunidade, todo mundo mora nessa comunidade. Essa comunidade é uma comunidade militar, que o governo da... é uma... uma favela. são antigos combatentes da guerra civil na China continental que foram para Taiwan quando perderam a guerra com o Partido Nacionalista e ali acabaram vivendo naquelas condições. Vocês se lembram que tem uns sonhos dele no momento que ele está tocando? Aquilo, ele está pensando quando ele lutou na guerra civil, a guerra civil de 1947 e 1949, na China. E aí, então, uma comunidade militar. agora, a relação com Tatozo Tchan é uma metáfora, não tem um carro mesmo. Ele está tentando explicar, a gente não está entendendo muito bem, mas... Caminho errado. Pegou o caminho errado. É. Embarcou... Como é que fala? Embarcou numa errada. Uma furada. E tem uma relação com o ator, porque esse ator desse filme é nascido na China continental, então, ele não é nascido em Taiwan, e eu acho que ele sofreu um certo preconceito por um tempo com isso, e esse foi um grande momento dele que ele cresceu, esse ator, porque ele era considerado não muito bom ator, e eu acho que tinha alguma relação política também com ele. É difícil de entender, mas... o filme recebeu esse título por conta dele, porque ele achou legal, ele ficou feliz e pronto. Por conta da rebeldia dele. Independente dele falar desse ator como ator de verdade ou como personagem, eles são pessoas que foram da China para Taiwan. no filme, quem vem da China fala mandarim, e as pessoas que moram em Taiwan falam muito taiwanês, então, assim, a gente escuta taiwanês, escuta chinês, e ele quer dizer que as pessoas, não importa se vem de Taiwan, não importa se fala taiwanês, se fala mandarim, as pessoas são seres humanos, são iguais, então, não é para ter uma diferença de tratamento, porque a pessoa veio da China. Esse filme, o Papa Hill Missing, o ator principal, ele ganhou o melhor ator na premiação Golden Horse de Taiwan, que é uma premiação do cinema, tipo o Oscar, mas só com os filmes de Taiwan, e ganhou o melhor trilha sonora também. E sobre os projetos novos, ele só está trabalhando com os documentários dos aborígenes mesmo, e tem 20 anos que ele está acompanhando uma tribo que se chama Paiwan Tzu, e tem uma festividade que acontece uma vez a cada cinco anos, então, vai ter essa festividade, então, eles vão fazer a cobertura. Ele espera, ele prevê que termine em dois anos, mas é difícil, porque é que o material bruto dele está em várias mídias, tem um dever, em várias beta-cans, e ele precisa editar em uma hora e meia. Então, assim, também teve essa transição do analógico para o digital, então, ele precisa fazer toda essa transição do material pós-produção e finalizar em uma hora e meia. Agora, no momento, ele está digitalizando todo o material que não está digital. Então, eu queria... Kelysa quer falar alguma coisa ou não? Só falar um pouquinho. É verdade, esse filme, eu já assisti esse filme quando eu era muito, muito pequeno, mas eu já vi esse filme de novo. Para mim, é mais sensível, porque é verdade, como o diretor já falou, esse é histórico, histórico, ou vida dele. Para a gente também, para a nossa geração, para essa época, também. Por exemplo, você já viu que tem fogo, tem fogo para essa comunidade, todo mundo foi fogo, alguém morreu. É verdade, essa é uma história, é verdade. Pois, agora lá, tornou-se um parque por causa desse fogo. Pois, para a gente, tem bastante coisa aqui, dentro desse filme. E eu gostei, convidei, convidei direto para o Brasil, porque eu gostei do filme dele, muito. E o filme dele sempre é muito sensível, e sempre pensar sobre pessoa, pobre, e sociedade. E eu não sei se você, alguém já viu Drunk, Drunk, outro filme, foi diretor Zhang Zuoqi. Diretor Zhang Zuoqi é aluno dele. Pois, pois, porque ele gostar de pensar sobre pessoa mais pobre para a sociedade. E Zhang Zuoqi continua, continua o trabalho dele. E agora, ele já pode, ele já pode, já pode fazer sobre índio dauanesa agora, porque já tem pessoa, já tem segunda geração de diretor filmista. continuar pensamento dele para fazer mais coisas. Obrigada. Então, eu queria agradecer efusivamente ao diretor Yu pela presença aqui na USP, no SinUSP. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Kelly, por ter organizado, co-organizado, co-curado, a mostra, ter realizado a co-curadoria e ter sugerido essa mini retrospectiva do diretor Yu e estar acompanhando ele aqui. E obrigada a May pela sua tradução expert e a vocês, principalmente, muito obrigada pela presença, por terem ficado até agora pelas perguntas, pelo interesse. Então, vamos agradecer juntos o diretor Yu. que fala que eu não sei falar direito. que na verdade quer dizer como está a sua respiração não é olá tudo bem é olá como está a sua respiração que todos nós respiremos muito bem e que todos vivam muito bem esse é o significado